Quando vou no banheiro e esqueço o celular. Essa fileira de emojis vai definir o seu mês de abril, quais são? Eu trancando a porta pra não beber final de semana. Confirmado, Naldo vai substituir o Loki como o novo deus da mentira. O céu contando um segredo para a terra. Rolê de última hora, rolê combinado a um mês. Quando você encontra um livro que é a sua cara. Só eu que amo comer Danone com arroz. Amor, você tá brava. Não amor, vou até preparar sua marmita. Eu aos meus 20 anos. Academia da minha cidade é assim. Quando você perceber será tarde demais. O Cleide e essa saia não tá muito curta não. A pessoa baixinha conversando com alguém mais alto que ela. Nem compensa correr atrás. Minha mãe, cadê minha cadeira? A cadeira. Quando Caixa pergunta se eu quero doar para os pobres. Quando estou fazendo algo e alguém fica me olhando. Eu investigando a vida de alguém só porque ela reagiu ao meu meme. Ter um animal de estimação pode mudar seu humor para melhor. Eu e meu animal de estimação. Em 2023 as coisas vão melhorar. Eu em abril. Socorro, eu vou surtar. Na minha cabeça assim seria bem mais legal lavar a louça. Quando percebi que era uma sacola já tinha perdido dois ônibus. Dica para receber os amigos em casa. Uma vez eu achava impossível uma pessoa não ter 10 reais. Hoje em dia eu entendo. Casa comigo que eu cozinho bem. Na minha época não tinha tanta química nos alimentos. Suco anos 80. E não tinha muita. Não tinha nada muito. Tchau. 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 Tchau.